Música Nesse tutorial, nós vamos pegar a imagem gerada anteriormente, que se trata da composição das bandas 1, 2, 3 e 4 do satélite Cybers 4A e vamos fusionar com a banda 0, também do satélite Cybers 4A A banda 0, que é a banda que possui a pan, ou seja, é ela que possibilita que nós possamos obter uma imagem com até 2 metros de resolução Então vamos começar Primeiramente, nós temos que abrir a banda 0, aqui no QGIS 3.10, vamos em raster, procuramos ela no local onde ela está salva e vamos abrir A partir de agora, o processo tende a ser um pouco mais lento, porque a banda 0 é uma banda muito pesada Nós pedimos para adicionar Ela já foi adicionada, podemos fechar E aqui está ela Agora, aqui na nossa caixa de ferramentas, vamos procurar pela ferramenta PanSharp, que é essa ferramenta aqui Damos um duplo clique No conjunto de dados espectrais, nós vamos colocar a imagem gerada anteriormente, que no caso é a imagem gerada a partir da composição das bandas No conjunto de dados pancromáticos, nós deixamos a banda 0 Vemos aqui para baixo Na saída, nós escolhemos o local onde ela vai ser salva No caso, eu vou salvar no arquivo Mas você também pode salvar ela em um arquivo temporário Vamos dar um nome Salvar E colocar o algoritmo para rodar Essa parte é bem demorada Então, eu já deixei um pronto para mostrar para vocês Posso desabilitar Banda 0 Aqui nós temos a banda já fusionada Como vocês podem ver A resolução é muito boa Vou fazer uma comparação Como vocês podem ver A resolução da cena fusionada com a Pan É bem melhor Depois, podem ser aplicadas ferramentas para edição de imagem You're welcome